A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal de notícias. Irmãos, nós vamos colocar aqui hoje para a querida Irmandade dois hinos, são os hinos mais lindos em que eu já vi cantado. Logicamente nós temos aí no hinário vários hinos lindos, saudades, se eu dizer que eu não tenho saudades do hinário 4, todos nós temos saudades. Tem muitos hinos lindos que nós cantávamos no hinário 4 e no hinário 5 também tem, viu irmãos? Tem bastante hino lindo, mas o hino quando a gente canta, sendo na comunhão, irmãos, Santo Deus. Este primeiro hino que eu vou colocar para vocês é o Vigiai em Todo Tempo. É um hino, irmãos, em que vocês observando, ele parece umas vozes celestiais. Logicamente não é anjos que estão cantando, né? Mas podem perceber que está tudo ajeitado, tudo na mesma altura, irmãos. E é um som lindo que a Irmandade, que é logicamente a parte mais das irmãs que tem o cântico lindo, né? Mais afinado, entoa esse hino numa comunhão plena dentro da igreja. Se, irmãos, aqui na terra nós sentimos Deus ouvindo desta forma, imagine quando estiver lá no céu, né? E o segundo hino, irmãos, preste atenção, na comunhão ouça, que no meio da orquestra, no meio da Irmandade das Irmãs, vai ter uma irmã que faz um canto diferente. Que coisa linda, irmãos! Olha o dom que as nossas irmãs, nossos irmãos têm em cantar. Preste bem atenção no primeiro hino, o hino celestial. O segundo hino, né? Arrebatados aos céus. Que voz maravilhosa tem uma irmã que no meio de todas as irmãs, ela diferencia o seu canto. Você vai sentir a presença de Deus nesses dois hinos. Sabendo que o primeiro hino foi postado em outro canal, em que já está batendo um milhão e seiscentas mil visualizações, irmãos. Não é pouco, não, hein? É sinal que a Irmandade sentiu a comunhão. Vamos ouvir? Vou estar junto com vocês aí ouvindo. Tá bom? Fiquem com Deus, queridos! Fiquem com Deus, queridos! Fiquem com Deus, queridos! Fiquem com Deus, queridos! Amém. 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 Amém.